Fala família frutíferos orgânicas, hoje nós vamos colher o vaia no vaso ali pessoal, nós vamos fazer uma vitamina Rian já está com uma vasilhinha, vamos ver se ele consegue pegar, vai lá Rianzão, olha se ele consegue pegar Aqui pessoal, está aqui no cantinho, ali no vaso, nesse vaso aqui, Rian já está começando a fazer a colheita Ele não vai conseguir pegar todas não que está ruim, o papai vai pegar para você, tá filho? Então eu vou estar colhendo aqui gente, tem bastante, hoje tem bastante, a gente já fez a colheita semana passada também E essas aqui são as finais, mesmo assim vai ficar algumas ali ainda, segurei filho Mesmo assim vai ficar algumas ainda porque não estão 100% maduras, eu vou deixar para eu colher ela bem madurinha Além da capirinha, maravilhosa que eu falei para vocês que faz gente, dá uma vitamina assim, fora do comum Vitamina e suco, é muito, muito bom, eu acho que acabou já gente, umas 4 ali Tem uma mais ou menos de vez, eu vou pegar aquela ali, que ela é mais azedinha, mas para vitamina e para o suco Ela está nesse ponto aqui, é muito saborosa, olha aqui ó, peça de vez, está vendo? Então nós vamos fazer ali agora uma vitamina gente, daqui a pouco eu volto com vocês mostrando a vitamina pronta Pessoal, tinha ficado mais uma pequenininha aqui ó, deixa eu pegar, ali ó, para acabar de completar o pratinho Nós vamos fazer, daqui a pouco eu volto então hein Bom pessoal, quase que eu esqueci, temos o outro pé aqui no corredor do quarto do Rião E está carregado aqui ó, carregado não, tem algumas, vai lá Rião, pega essa aqui ó Aqui ó, pode pegar, a Rianzão já está colhendo, pode pegar outra pequenininha também Aqui ó, aqui ó, essa pequenininha, é isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma Eu acho que não, eu acho que é essas duas aí, que tinham aqui Agora sim ó, o pratinho como ficou, agora sim nós vamos fazer vitamina Pessoal, de brinde ó, estamos aqui do lado do pé de Bacupari, carregado Vou pegar até mais uma aqui ó, que está no ponto para vocês verem ó Uma das frutíferas que eu mais recomendo Eu vou fazer vitamina junto, porque o Bacupari mais é, tem pouca polpa Então mais é degustação in natura, beleza? Vamos lá Pessoal, enquanto eu faço vitamina, Rianzão já vai degustar o Bacupari Como hein Rianzão, deixa eu ver se é bom Olha só, hum, trem bom hein Enquanto isso pessoal, vou fazer vitamina para vocês e mostrar como é que é, não tem segredo não Bom pessoal, não tem segredo, Bacupari é muito tranquilo de estar extraindo aí a polpa Tem uma ou duas sementes só, olha só, olha só o caldo que isso tem gente, olha só a polpa, que maravilha só Então, basta vocês tirarem aqui a, é uma semente geralmente tá gente, essa aqui tem uma Basta tirar uma semente, tá certo? Opa, aí ó, tirou uma semente, tem um cheiro gente isso aqui, tá vendo? Tirou uma semente, tá certo? Vamos usar o leite claro, açúcar a gosto e bater Aí eu já volto com vocês, vou fazer isso em todas as, os Bacuparis, tá? Não se esqueça, semente replanta hein gente Pessoal, eu coloquei ele então, açúcar a gosto Tô batendo bastante ali agora, deve estar bem batido, tá certo? E servir, aí eu vou mostrar pra vocês, ela pronta, tá? Bom pessoal, tá ela prontinha, ó Vou tirar um copinho aqui pro Rian Rian vai, vai falar pra nós se tá bom, se não tá bom Olha só gente, como é que fica lindo, olha Lindo, perfumado E olha se tá bom Rianzão, fala aí Gostoso Ah é, Tren, então dá tchau pessoal Tchau Tchau pessoal, até o próximo vídeo, valeu Deixa eu degustar a minha vitamina de uvaia Frutífera orgânica e nativa com muito orgulho Abraço Tchau Tchau